Olha só, vou fazer um saque de 3 mil reais aqui no Kawai, pra você ver que tá pagando, pra você ver que dá pra ganhar dinheiro. Galera, ó, tô com 23 mil reais aqui pra sacar, ó, vou clicar aqui, beleza? Galera, aplicativo sensacional. Essa estratégia que eu vou te passar nesse vídeo é validada, você consegue ganhar dinheiro todos os dias, tá? Vou clicar aqui em sacar, vou clicar em 3 mil reais aqui, clicar em sacar, enfim, tá, galera? Vou clicar aqui, minha chave Pix, e pronto. Daqui a pouco já vai cair na minha conta esse valor de 3 mil reais, tá, galera? Eu ganhei esse valor aqui, ó, acabei de receber. Olha só isso daqui, galera, ó, 3 mil reais aqui na minha conta, tá vendo? Acabou de receber na minha conta via Pix. Meu nome é André, sou dono aqui do canal Jovem Rico Oficial, e também dono do canal Jovem Rico, o maior canal de renda extra do Brasil. Galera, antes da gente começar, não se esquece de clicar no gostei e se inscrever no canal pra você ser notificado. Sempre que sair vídeo novo, ontem sai um sorteio de mil reais via Pix, e se eu fosse você, eu não perderia essa oportunidade. Toda semana rola desafios, rola premiações, sorteios, enfim, lá no meu Instagram. Pra você participar é muito simples, é só você me seguir no meu Instagram, o link tá aqui nos comentários. Você se inscrito aqui nesse canal e comentar a hashtag quero ganhar mil reais, beleza? Gente, eu tô aqui dentro do Kawaii, ó, já coloca na tela aí, editor, ó, já tô aqui dentro do meu Kawaii, acabei de fazer um saque de 3 mil reais, e eu vou mostrar pra você um bônus, né, que tá aqui no Kawaii, vamos entrar aqui, galera, ó, que é esse bônus aqui de 3 dias. Você pode ganhar, né, no caso, 8 mil Kawaii Golds, né, que é o bônus ali pra você trocar as moedas por dinheiro, que você vai assistir vídeos, vai ganhar pontos e depois troca por dinheiro. Essa forma de ganhar, galera, por Kawaii Golds é a forma mais lenta, existe uma outra forma pra você conseguir fazer 20 mil reais aqui que seja dentro do aplicativo, tá? Temos aqui um bônus pro tempo limitado, tá? Então você vai ganhar 14 reais por amigo que você convidar. Então, por exemplo, você vai pegar o seu link, vai enviar pro seu amigo, seu amigo entrou no seu link, você vai ganhar 14 reais. Existem os bugs, né, que a gente faz aqui, que é pra você se autoconvidar. Sempre funciona, dá pra reutilizar, né, e tudo mais. Eu vou te mostrar um outro bug aqui, que é o seguinte. A primeira coisa que você vai fazer é desinstalar o seu Kawaii. Segundo passo, você vai instalar o Kawaii com o link que tá aqui na descrição do vídeo e também aí nos comentários. Por quê? Não precisa ser necessariamente com esse link, se você não quiser, tá, galera? Mas, fazendo isso, você vai resetar o seu Kawaii, tá? Então você desinstalou ele e tá instalando ele novamente. E eu vou deixar um link, né, pra poder facilitar a sua vida, vou deixar aqui na descrição do vídeo e também nos comentários. E aí você vai desinstalar e vai instalar o Kawaii com o link que tá aqui nos comentários. Feito isso, eu vou te mostrar agora uma sequência de estratégias pra você poder aplicar aí dentro do seu celular e conseguir lucrar, conseguir ganhar dinheiro com esse bônus aqui de 14 reais por cada amigo que você convidar. Galera, não perca tempo, o Kawaii, assim como o TikTok tá dando uma boa grana. Então agora eu vou mostrar pra você o tutorial do passo a passo pra você utilizar essa ferramenta e ganhar dinheiro. Estou aqui dentro do meu aplicativo do Kawaii, pessoal. Se você ainda não sabe o que é o Kawaii, como que ganha dinheiro com esse aplicativo, também vou te falar nesse vídeo, tá? E hoje eu vou te apresentar um bug aqui do Kawaii que você vai conseguir multiplicar os seus ganhos, tá? Com esse método que eu vou te apresentar nesse vídeo, que eu vou te ensinar, eu vou te ensinar todo o passo a passo, tá? Tudo que você tem que fazer, tudo bonitinho. Você consegue ganhar dinheiro ali em alguns minutos, tá? Em poucos minutos, executando, colocando em prática, você consegue ganhar dinheiro. Todos os dias aqui no canal, 5 horas da tarde, tem um quadro aqui, onde eu mostro bugs do Kawaii pra você conseguir lucrar. Jovem, com esses bugs eu consigo ganhar muito dinheiro? Sim, você consegue e consegue ganhar bem rápido, tá? Consegue ganhar dinheiro ali em alguns minutos. Porém, se você quer ter um resultado sólido, ou seja, fazer esse resultado que eu fiz aqui, 30 mil reais, 20 mil reais, quiçá 10 mil reais ali com esse app, né? Eu recomendo você divulgar o seu código e tudo mais. Já vou te apresentar como é que você vai fazer tudo bonitinho, beleza? Porque esses bugs, eles sim permitem você ganhar muito dinheiro, mas é aquela coisa que não vai te sustentar a longo prazo. É só pra você sair realmente da estaca zero, beleza? Então vamos lá, pessoal. Antes de tudo, se você não tem o Kawaii, baixa. O link tá aí nos comentários. Só você clicar no link dos comentários e baixar o Kawaii. Você vai vir aqui, tá? Nós temos aqui o Kawaii, ele vai aparecer vários vídeos e tudo bonitinho, né? Tá vendo esses vídeos muito loucos aqui? Então, todos esses vídeos aqui, você consegue ganhar dinheiro quando você assiste eles. Então você vai abrir o seu Kawaii, se for a primeira vez. Você vai entrar, vai clicar nessa moedinha que tem aqui, tá vendo? Vou até voltar pra você ver. Essa moedinha na tela. Você clica nela. E se for a primeira vez que você estiver utilizando, você pode colocar o código aqui embaixo que tá aparecendo na sua tela. Só de você estar colocando o código, você já começa a ganhar dinheiro e a outra pessoa também ganha dinheiro, tá? Esse código nem é meu, de um brother meu. Tô ajudando ele aí que ele tá desempregado, né, pessoal? Então, se vocês quiserem aí, podem usar o código dele, se vocês puderem, pra dar aquela força pra ele, né? E como é que funciona? O Kawaii, você ganha dinheiro de três formas. Assistindo esses vídeos. E aí, conforme você assiste esses vídeos, você ganha moedas e troca essas moedas por dinheiro real. Então você clica aqui na moedinha, tá? E aqui já vai aparecer as moedas e você troca essas moedas por dinheiro. Outra forma, convidando amigos, todo mundo sabe, né? Então você clica aqui, certo? Clica aqui em copiar. E aí você tem um link. Todo amigo que baixar o Kawaii com o seu link e se registrar aqui no site, você ganha R$12,00 por amigo. E também o código de convite. Só você copiar o seu código, divulgar o seu código. Pode divulgar aqui nos comentários desse vídeo também, beleza? Aqui no canal, em todos os vídeos. E aí, todo mundo que utilizar, quando alguém utilizar esse código, você ganha dinheiro. Então vamos lá. Sabendo disso, o que nós vamos fazer? Você vai vir na Play Store, tá? Vai baixar a Play Store e vai entrar e vai procurar por esse aplicativo. Por que esse aplicativo? Vamos lá. Eu sempre, né? Já é o terceiro vídeo que eu mostro isso pra vocês. Porque é o seguinte. Se não funcionar, você que acompanha sempre a série aqui do Kawaii, se algum aplicativo não funcionar, tem outro aplicativo, tem outros vídeos, tem outras séries aqui no canal que você pode ir testando aí no Kawaii, beleza? O que acontece, pessoal? Uma das formas de você ganhar dinheiro no Kawaii, aqui dentro do Kawaii, é você, clicando aqui, né? Vou clicar aqui. É você divulgando o seu código. Toda pessoa que colocar o seu código, você vai estar ganhando dinheiro, tá? Simples. Sabendo disso, todo mundo pergunta, né? Tem como criar, então, uma outra conta no Kawaii e usar o mesmo código? Tem, tá? Isso é totalmente possível. Ah, o Kawaii não pega? Então, aí você tem que saber fazer o bug. O que acontece? Esse bug aqui vai permitir você criar várias contas no Kawaii, vários Kawais, e usar o seu mesmo código. Com isso, você não precisa se matar pra enviar códigos pras outras pessoas, tá? Então, se você tá no zero ali, zerado, precisa de um dinheiro rápido, pode te ajudar, beleza? Então, você vai na Play Store e vai baixar esse aplicativo chamado Super Clone, tá? Super Clone, App Cloner para múltiplas contas. Esse daqui com a setinha pra cima. Eu nunca mostrei esse daqui no canal, tá? Então, você vai instalar ele, eu vou abrir. Ele já vai carregar aqui pra mim. E pronto. Olha só, pra sua surpresa, olha o tanto de Kawaii que eu tenho aqui. Quatro Kawais. Tá vendo? Eu clonei quatro Kawais diferentes. E você consegue fazer isso múltiplas vezes. O bom desse bug aqui, com esse aplicativo, é que você pode, sei lá, criar mil Kawais se você quiser. Entendeu? Então, vamos lá fazer o passo a passo. Você vai clicar aqui no maizinho. E olha só, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações pra você ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo. Tá sendo vídeo novo todos os dias aqui no canal, te ajudando a fazer uma renda extra e ganhar dinheiro pela internet. Então, você não pode perder. Vamos lá então, pessoal. Aqui tem todos os aplicativos. Vai aparecer todos os aplicativos que você tem no seu celular. E aí você vai selecionar o Kawaii. Vai clicar no Kawaii. Ele já vai clonar, ó. Vai clicar aqui embaixo em começar. Ele vai carregar. Olha só, ele vai carregar. Terminou de carregar. Vai aparecer um anúncio, normal. Você espera o anúncio passar. Vai carregar. E olha só, tenho mais um Kawaii. Quero clonar de novo. Vou clonar mais um Kawaii. E aí, o que que acontece? Ó, você segue o mesmo processo, tá? E o que que acontece daí? Você vai ter esses Kawais aqui, mais o Kawaii original do seu celular. Tá? Então, você tem esse Kawaii na sua conta normal. E esses vários Kawais aqui com conta diferente. Quando você abrir um desses Kawais, ele já vai pedir pra você criar uma conta do zero. E aí você usa o seu código. Vou te mostrar. Então, por exemplo, quero esse Kawaii aqui. Você abre ele, clica nele. Ele vai carregar aqui. Vai aparecer um anúncio ali, tudo bonitinho, né? E ele já vai carregar. Pode ser que demore um pouquinho. Ele vai voltar pra essa página. E aí ele já vai abrir pra você. Ó, ele já vai entrar. Ó, tá vendo que ele já apareceu aqui pra você? Criar uma nova conta. E aí você vai criar uma nova conta. Pode criar com o Google, com o Facebook. Eu recomendo você criar com o Google. Porque com o Google é mais fácil de você criar vários e-mails, tá? Várias contas no Google. E aí você vai criar aqui. Continuar com o Google. Vai criar uma nova conta no Kawaii. Certo? Vai criar uma nova conta. E aí você vai usar o seu mesmo código. E com isso você consegue ganhar dinheiro. Você pode fazer isso quantas vezes você quiser. Vocês viram aqui, ó. Se eu voltar no aplicativo. Ó, vou fechar aqui de novo. E vou voltar no aplicativo. Ó, fechei. Entrei aqui no aplicativo. Você pode, cara. Em menos de um minuto ali, você pode clonar quantos Kawais você quiser. Ó, vou clonar de novo aqui, ó. Cara, você consegue fazer muito dinheiro com isso, ó. Clonei. Clonei aqui já é o sexto. Ó, já é o sétimo Kawaii, ó. Tá vendo? Vou clonar mais um, ó. Olha só, pessoal. Clonei mais um. Tá vendo? Ó, clonei mais um. Já é o sétimo. E aí você pode fazer isso quantas vezes você quiser. E abrir eles, beleza? E aí você pode abrir todos. Criar várias contas, né? E ficar utilizando o seu mesmo código. Jovem, eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser? Pode, tá? Vai me render muito dinheiro? Vai, vai sim, pessoal. Mas como eu falei, não vai te render 30 mil reais igual eu fiz, tá? É só pra você sair da estaca zero. É só um bugzinho ali que vai te ajudar ali em alguns minutos fazer 500, até mil reais, tá? Até no mil reais no máximo você consegue fazer, beleza? Você que não tá conseguindo divulgar o código e tudo mais. Mas eu recomendo você, no vídeo de amanhã eu vou mostrar uma nova estratégia, tá? Que você consegue divulgar em grupos do WhatsApp e tudo mais. Eu deixei aqui nos comentários um grupo do Telegram pra você poder estar divulgando os seus códigos que vão te ajudar. Eu deixei aqui nos comentários um grupo do Telegram pra você poder estar divulgando os seus códigos que vão te ajudar.